Eu acho que tá gravando, deixa eu ver. Tá gravando? Tá. Tá gravando. Tá, como é, aperta aqui, né? Cadê o som? Não, é que eu tava fazendo esse negócio. Tá, eu acho que eu... Caramba, desci, né? Caramba. Continue. Vai levar uma surra doidinha, da porra. Eu acho que eu apertei errado, mas tudo bem. Vamos lá. Apareceu aí? Começando? Vamos lá. Aqui... Treta aqui. Acaborder aquele tipo de parte lá. Qucampada aí. Verte? Tchau, tá cool. Tchau, tá cool. Tchau. Bterror. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E ai? Não vai entrar na segunda hora? E ai? E ai? Tô com a minha casa E ai? E ai? E ai? O que é isso? 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 É uma maneira melhor se a ser mais... Se a ser muito desorientada... Não, 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 não. Se eu não me engano, eu pulava esse jogo, né? Se eu não me engano, pulava esse jogo, né? Ai, tem um negócio aqui, quando você aperta aqui, ai, você aperta a aérea. Ai, não, não, não. Ai, não, 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 não. Eu não me engano, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não! É isso? É, cadê? Cadê a zoropa? Deve ser ela, essas abelhas. A zoropa ali. Toda vez está gravando o mato e está de cair. Fala, desde que se encontra a perreste. Mas que você está gravando o mato e está de cair. Certo? Fala, cair. Eu estou olhando para não ter medo. É o melhor que o mato puder, entendo a guerra. Oh, meu amor. Eu vou levar 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 Pode me der uma coisa aqui não Eu não lembro O que é isso? 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 O que é isso?